E aí migas! Olha quem tá de volta para fazer uma make belíssima, prática e linda, usando só protetor solar. Já gostou? Então deixa seu like aqui e só bora! Ai, hoje eu tô pleníssima, preparadíssima pra fazer essa make acontecer. Eu amo a make prática no dia a dia, eu tenho certeza que você também, né? Que a gente não tá com muito tempo pra gastar fazendo a make muito elaborada para todos os dias. Então, por isso que eu gosto tanto de protetor solar com cor, porque daí são dois passos em um só. Você fica protegida and maquiadinha só com o produto. E por falar em protetor solar com cor, olha quem tá aqui. Hoje eu vou usar o Epsol Colors, que é um protetor solar incrível de mantecorp. Tem seis tonalidades diferentes. Esse protetor solar é babado, já tem alguns ativos de skincare também, que diminui as linhas de expressão. Tem um efeito também mate, é uma fórmula bem diferenciada, assim. Então ela tem uma textura de base também. A minha cor que eu tô usando aqui é o tom 3 médio, são seis tonalidades diferentes. Então tem muitos tons pra escolher, pra fazer misturinhas também. E a textura é muito leve assim, sabe? Eu digo uma textura leve porque o produto é bem fluido, não é tão grossinho, mas tem uma cobertura muito boa. Pro dia a dia fica incrível. Vou aplicar na metade do rosto pra vocês conseguirem ver aqui, questão de cobertura e tudo mais, tá? Tem um cheirinho muito gostoso também, não é aquele protetor solar com cheiro de protetor solar. Então pro dia a dia é incrível, né? Você não fica com aquele cheiro de praia todo o tempo. Não sei pra você, mas protetor solar tem cheiro de praia pra mim. Tem uma fragrância bem agradável. O acabamento com a esponjinha acaba ficando bem mais sutil, né? Bem mais leve. Às vezes você pode passar com o pincel também, se quiser um acabamento um pouquinho mais carregado. Olha esse vício. Vou até dar um zoom aqui. A pele fica com um acabamento muito natural, não fica aquele negócio meio empapando, sabe? Uma coisa difícil de passar. Textura é muito gostosa, fica bem naturalzinho, assim. Feche a pele com um glow belíssimo. E dá uma cobertura bem leve, assim, natural pra pele, que é ótimo pro dia a dia. Cobertura e um acabamento bem glow. Sem contar no fator de proteção solar, que é o FPS 70. É um produto sense pra usar no dia a dia, porque também é não comedogênico. Ou seja, é um produto desenvolvido pra não te dar acne. Sensacional. Vamos aqui aplicar na outra metade do rosto também, pra gente ver como é que fica. Vou aplicar até com o pincel, pra gente ver a diferença. Ele é muito fácil de espalhar também. É um produto que fica com aquele mate que você não consegue construir camada, que começa a manchar, sabe? Então ele é um mate na medida, ele não é seco demais também. Eu amei a textura desse protetor. É muito levinha, sabe? Que acabamento belíssimo de EPSOL Color. Nó. Vamos lá, segue o baile nessa make do dia a dia. Tem horas que eu tô afim de passar um corretivo. Tem horas que não, né? Quando eu tô afim de passar um corretivo, eu venho bem pontualmente. Só aqui na região da olheira e um pouquinho aqui no nariz também. Nessa área aqui, a região um pouquinho mais escurecida, pra dar um upzinho, assim, né? Uma gracinha no dia. E eu gosto de usar um corretivo um pouco mais hidratante, assim, sabe? Já pra viver nessa vibe de não marcar as linhas e tudo mais. Tá assim, tem dias e dias, né? Tem dia que eu quero passar corretivo, tem dia que não. Vai só com o protetor solar com cor e fica incrível também. Venho com a esponjinha pra dar aquela espalhada e pra deixar o efeito bem natural também. Agora eu estou indo na dúvida ainda da sombra que eu quero fazer nessa make hoje. Acho que vou ensinar pra vocês uma sombra que eu tô amando fazer. Então aguenta aí que você vai gostar. Na sequência, eu já vou vir com blush. E eu tô gostando muito de fazer pele natural com blush cremoso, sabe? Esse aqui é meio laranjinha. Então vai dar super um chunk na make. E ele tem um brilhinho também. Então dá um vício, assim. Blush meio laranjinha, menina. Esse aqui é saúde. Aquelas que em vez de comer brócolis, não. Fica fakeando a saúde. Ela faz a saúde dela. Sobrancelhas. Eu geralmente faço com lápis de sobrancelha. Que eu acho prático, assim, no dia a dia pra fazer com lápis. Que é rapidinho que você faz. Porém, eu acho que o meu lápis de sobrancelha está em Nárnia. Porque eu nunca mais achei ele, né? Então eu vou usar a pastinha de sobrancelha pra fazer aqui um retoque nas sobrancelhas. Coisa rápida, né? Rapidíssima. Isso mais porque eu tenho uma falha aqui no final da sobrancelha. Então acaba ficando um pouco estranho se eu não faço esse ajuste, né? Mas de praxe nem precisaria. Mas também que belíssimo e fácil do dia a dia. Tem um truque pra maquiagem durar mais que eu sempre faço. Independente se eu tô usando base ou se não tô usando base. Mesmo com a pele sem nada, eu sempre venho com um pouco de pó pra fazer a maquiagem durar mais tempo. Se eu sei que é uma coisa que eu vou ficar muito tempo de make e quero que ela dure até o final do dia. Então eu venho sempre com um pouquinho de pó solto. Esse aqui é translúcido mesmo, sem cor, sabe? Pra segurar tudo no lugar. Um muito tempo. Então essa dica aqui, minha filha, não falha. E aí eu vou ver só nas áreas onde eu não apliquei blush e tudo mais. Nem vou fazer contorno hoje, ó. Pra você ver como essa mercados complicada. Aplicando um pouquinho do pó. Não vou passar na pálpebra porque a gente vai fazer uma sombra fácil e belíssima. Deixa isso aí pra daqui a pouco. Já venho varrendo esse pó também com o pincelzinho porque aqui é coisa rápida. Só pra dar uma seladinha mesmo, de leve. Bora lá pra esse olho belíssimo e fácil, vai. Contorno. Pega aí o seu pó de contorno pra fazer o olhinho. Eu gosto de make um pó de contorno, né? Porque ela sempre vai dar certo, entendeu? E você sempre vai ter um contorninho ali na CC. Então vamos lá. Pincel fofinho. Começa aqui por fora. Aplica um pouquinho. Eita, que ficou emocionante. Mas vai assim mesmo, né? Eu não tava esperando tanta emoção assim. Eu vou marcar aqui um pouquinho o côncavo. Só com batidinhas primeiro, pra depois a gente dar uma esfumadinha aqui. E agora vem de esfumadinha aqui nessa borda pra dar uma, né? Pra desmarcar aqui. Basicamente é movimento de bolinha e movimento de vai e vem. Que a gente consegue com facilidade também, como é um pó de contorno, fazer esse esfumado ficar bem difundido aqui. Vou usar essa paletinha aqui pra sobrancelhas. Usar um marrom escuro aqui. Pra fazer um preto, mas é um marrom bem escuro. Que dá um toque mais bonito do que o preto pra fazer isso. Isso aqui é opcional, né? Se não quiser fazer no dia a dia, eu nem faço, na verdade. Mas já tem uma que eu vou fazer um charminho a mais. Fazer só um esfumadinho aqui. Um delineado gatinho esfumado aqui no caso. A gente vai puxar, né? Que lembra um gatinho, mas não lembra. Eu gosto de fazer isso quando eu não vou usar cílios pro x, principalmente. Esse desenho aqui, porque ele dá uma levantada no olhar e também dá uma preenchida no cílio, sabe? Então é só um toquezinho que dá uma diferença ali no final das contas. Eu puxei um gatinho aqui. Puxei um gatinho aqui também. Toquei com o pincel chanfrado e só com a sombra mesmo. Depois eu venho com o pincel com as cerdas um pouco mais macias pra ver esfumando. Vou inclusive usar aqui um papelzinho pra gente conseguir esfumar esse aqui sem borrar o de barco. Fica um negócio bem sutil, tá vendo? Mas é o efeito que causa, você não tá entendendo. Então não investe nesse negocinho aqui que vai ser legal. Pedi que você quiser fazer algo diferente na mente. E aí que vem o tchan do negócio, entendeu? Você pode usar uma sombra cintilante da cor que você gostar, tiver, enfim. Uma base é marrom, qualquer cor mesmo vai dar certo aqui. Eu vou usar uma sombra aqui um pouquinho arrucheada, azulada. Fazer um match com a minha blusa. Às vezes quando eu gosto de fazer uma combinaçãozinha assim, sabe? Então venho pegando com o pincel a sombra. Dou uma olhadinha nela pra facilitar a vida, que a gente não é obrigada, entendeu? A ficar sofrendo com sombra. E aí eu já venho aplicando aqui na pálpebra. Só nesse comecinho que tá sem nada mesmo. Isso aqui dá pra você fazer com um iluminador, dá pra você fazer com um blush cintilante. Qualquer cor vai ficar ótima com esse pó de contorno. Aqui, meu amor, é cílios postiço e infelicidade. Vou fazer um detalhe aqui, bora. Embaixo na raiz dos cílios, vou passar um pouquinho desse pó de contorno aqui, gente, a raiz dos cílios também. Fazer um acabamentinho. Isso aqui também dá uma aumentada no olho, sabe? É um acabamento que é bestia, mas vale a pena fazer. Pincel pequenininho pra fazer isso. Ó, em movimento de vai e bem. Agora aqui é máscara de cílios e felicidade, porque você vai ficar incrível. Se quiser, pode colocar cílios postiços, inclusive quero. Se não quiser, não põe. Aí vai do seu tempo e da sua paciência. Pará, coloquei um cilhão pra aproveitar que eu ia gravar, menina. Tá em nome de cílios, mas pro dia a dia, assim, tá bem básica. Não, gente, mas eu vou fazer essa make sem cílios, aí ela vira uma belíssima make para o dia a dia também. Se quiser botar cilhão no dia a dia também, pode. Faça. Inclusive, deve. No dia a dia, lip tint reina, não sei vocês, mas pra mim, tem nada mais prático. Eu aplico um pouquinho de lip tint, vou dar uma paradinha, né? Eu e minha saga de makes para o dia a dia, que são bem básicas, né? Mas sem brincadeira, no dia a dia eu gosto mais de usar lip tint, assim, que dá uma corzinha e um balmezinho e fechou. Por cima eu vou aplicar um balmezinho que já tem uma cor, também, da mesma cor do lip tint. Isso é uma graça, ó. Eu amo essa make do fundo do meu coração. Ela é muito prática e fica muito linda. Cata o glow dessa pele, meu Brasil. Make com protetor solar pra minha vida. Ó, coisa prática, coisa linda. Eu espero que vocês tenham gostado também de conhecer o Epsil Color, que é esse produto incrível, com ativos de skin care e alta proteção solar, pra você ficar pleníssima no dia a dia também. Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, aproveita e já se inscreve no canal, porque nesse canal tem chuva de vídeo maravilhoso e você não pode perder. Um beijo, até a próxima e tchau!